O seu seminovo está na GL. E no feirão BV está mais fácil ainda. Dá uma olhada só nas ofertas, começando com o Onix 1.0 Premier 2020 por quanto? Esse 86,900. Cibicão EXL 2019 faz quanto? Esse eu vou fazer 121,900. Cruze Reti, esse é um 2014 por quanto? Esse eu vou fazer 59,900. E tem Tracker Premier 2021 por quanto? Essa está imperdível, 135,900. Aqui na Rua Patrocínio 950 nos Campos Elíseos. Seu seminovo? Está na GL. E no feirão BV junto com você.